O vídeo a seguir possui spoilers. Invocação do Mal 3, narra um dos casos mais emblemáticos do casal Warren. Dessa vez o exorcismo de David Gladsell, e o crime cometido por um dos presentes. Marcando a primeira vez na história norte-americana onde a defesa alega inocência por possessão demoníaca. Por isso hoje você vai conhecer os detalhes, easter eggs, e referências de Invocação do Mal 3. A ordem do demônio. Os detalhes e curiosidades são na ordem que aparece no filme, e no final do vídeo vamos separar a realidade da ficção. Pois ser baseado em fatos reais não quer dizer que seja tudo verdade. Então deixa o like se é fã de terror, e vamos servir. A chegada do padre, referencia a famosa cena de O Exorcista. Usada até mesmo no pôster do filme. Afirmando isso, um poste igual é evidenciado. E além de uma criança possuída, as obras carregam outras semelhanças. Como o pijama do garoto, similar a camisola de Reagan. E o vapor da respiração. Arnie olhando pela janela, remete ao clássico Psicose, quando Marion vê a mãe na janela. Logo o garoto sente a presença do religioso, e corre para o banheiro. Igualmente uma cena ao clássico de Alfred Hitchcock, incluindo a trilha sonora. E apesar das contorções parecerem humanamente impossíveis, foram realizadas por uma artista de circo. Pouco depois a câmera cai e filma um monitor, prenunciando o acontecido com Lorraine no final. Uma cena deletada deixava ainda mais evidente. E curiosamente o áudio do exorcismo original, foi reproduzido no set para os atores entrarem no clima. A fim de salvar David, Arnie implora para a entidade possuir. Embora relatado pelos Warren em uma entrevista. Isso é semelhante ao visto em O Exorcista. Logo presencia a portabilidade e identidade, e desmaia antes de conseguir contar para alguém. Um tempo depois Arnie e Debbie estão morando juntos em outra casa. No quarto deles há um easter egg a Wallach, freira do universo Invocação do Mal. Os dois atores confirmaram que os verdadeiros Arnie Johnson e Debbie Glatzel visitaram o set de filmagem para conhecê-los. No hospital Lorraine conta ao padre como conheceu o marido. Ela nasceu em 1927, então o flashback ocorreu por volta de 1944. Embora Os Três Mosquiteiros de 1948 estejam em cartaz. Ou é um erro da produção, ou este filme é mais sobrenatural do que podemos imaginar. Em seguida Arnie retorna do trabalho mais cedo. Quando recepcionado por Bruno, a placa de trânsito Dead End ou o fim da linha, prenuncia o destino do cara. O nome real da vítima é Alan Bono, alterado no filme para Bruno. Ao mesmo tempo Eddie desperta, e informa a esposa sobre a possessão. Em circunstâncias um pouco diferentes, Lorraine na vida real avisou a polícia sobre a possibilidade de haver uma tragédia. Enquanto passa mal devido a mistura de bebida e possessão demoníaca. Vê o cara mexendo com sua namorada. Atrás deles há um pôster do Black Sabbath. O nome da banda vem de uma reunião de bruxas, possuindo muitas músicas com temáticas obscuras. Esse outro, Mack the Knife, é uma música sobre um delito cometido com uma faca. Assim os dois pôsters juntos revelam que está prestes a acontecer. Na história real havia mais pessoas presentes. Bono na verdade segurou uma das crianças, recusando soltá-la. Arnie ficou louco. Debbie então se pôs entre os dois homens tentando amenizar a situação. Até que Arnie rosnando como animal atacou Bono. Logo depois é preso fora da casa. No relato da polícia o rapaz foi encontrado 3 quilômetros longe do local. Esse realmente foi o primeiro homicídio da cidade em 193 anos de existência. Devido aos acontecimentos anteriores, os Warren avaliam o garoto, atestando não possuir sintomas de possessão. Mas isso não significa que você não. Mesmo assim se comprometem a ajudá-lo, procurando sua advogada. Ela, claro, não gosta nada da ideia de alegar inocência baseada em possessão. Mas eu não estou indo antes de um grande juiz e dizendo que ele foi possesado por demônios. Atrás do casal há um livro chamado Jonathan Strange e Mr. Norwell. Publicado em 2004, sendo os eventos do filme ocorridos na década de 80. Logo conseguem convencê-la. Daí partiu o título original do filme, The Devil Made Me Do It. Nome dado ao caso pela mídia da época. Imediatamente revisam o caso desde o início. No flashback, David encontra o colchão d'água na nova casa. Homenagem a hora do pesadelo, o mestre dos sonhos. Ao investigar o subsolo da casa, encontra um artefato usado em rituais malignos. Indo buscar informações com um ex-padre. O religioso recusa apertar a mão. A fim de não encostar em Lorraine, por conhecer a mediunidade dela. Tocar Lorraine revelaria a verdade sobre sua filha. Grande vilã do filme. No meio da conversa vão até o porão. Essa é a seita vista em Annabelle. A resposta do padre ao ser questionado do porquê não queima tudo. É semelhante a resposta de Eddie no primeiro filme. E por isso trocam esses olhares. De volta a casa, recebe presentes de melhora. Perron é a família ajudada pelo casal em invocação do Mal 1. Depois vão atrás de um policial que encontrou um artefato igual. Lorraine pode tê-lo conhecido em um show, enquanto ainda vivo. Embora não haja nenhum encontro documentado entre os dois. Levando a crer ser uma piada ao segundo filme. Quando Eddie canta Elvis. Ele inclusive dá uma risadinha. Então ajudam a encontrar o corpo de uma garota desaparecida. Em troca recebem os arquivos do caso para buscar respostas. O hotel onde estão hospedados. Homenageia dois integrantes da equipe de efeitos especiais. Nesse meio tempo planejam se conectar ao corpo encontrado. Na tentativa de descobrir a localização da vilã. Imediatamente vão a funerária Palmeri. Mesmo o nome do prédio onde Mia e John vão morar em Annabelle. Também o sobrenome do garoto, Bob Palmeri de Annabelle 3 de volta para casa. Usando a conexão do corpo da garota com a bruxa. Lorraine passeia pelo esconderijo. Cruzando um crucifixo invertido. Algo visto em muitos filmes do gênero. E que protagonizou uma das cenas mais impactantes do filme anterior. Além de aparecer no início de A Freira. Visto a conexão funcionar dos dois lados. Eles também podem ser observados. No fim do ataque achei muito legal o olho continuar acompanhando. Ao chegar em casa descobrem como quebrar a maldição. Em seguida Ed também foi amaldiçoado. Através de um artefato posto dentro de um presente. Passando a cena do vaso quebrando quadro a quadro. Descobri um erro. Não há nada dentro além de um pouco d'água. Embora após o corte haja um totem no chão. E como alguém passou algo desse tamanho por esse gargalo. Posteriormente Lorraine procura o ex-padre de novo. Agora para ajudar com uma tradução. Preocupado o religioso revela ser sua filha. Criada em segredo. Quem está por trás das maldições. Levada através da curiosidade a buscar conhecimento sobre o ocultismo. Assim revela a localização do altar. Onde Lorraine é surpreendida pela vilã. Logo Ed aparece para salvá-la. Sendo enfeitiçado novamente. Passando a persegui-la. De forma muito similar a Jack Torrance com um machado. Atrás da esposa em O Iluminado. Quando num momento de clareza. Destrói o altar finalizando a maldição. Ao sair dali passa mal. E é salvo por um comprimido no colar de Lorraine. Isso se conecta a cena anterior. Por fim guarda o artefato. Onde vemos a pintura da freira de Invocação do Mal 2. O disco colorido de Annabelle 3. E a própria boneca. A cena de Arne saindo do carro de polícia. Foi baseada numa foto real. Devido ao juiz não aceitar a defesa embasada em possessão. Não puderam apresentar nenhuma prova. Partindo para a alegação de legítima defesa. Motivo pelo qual não é dado ênfase aos acontecimentos do tribunal. No fim Ernie Johnson foi condenado de 10 a 20 anos de prisão. Sendo solto 5 anos depois por bom comportamento. Segundo os Warren haviam padres dispostos a testemunhar. Porém o juiz não queria abrir precedentes. Se não dali em diante qualquer um poderia alegar possessão para se safar da prisão. Durante os créditos finais ouvimos a gravação real do exorcismo. Misturando imagens reais e fictícias. Numa delas está Annabelle. Onde por um quadro aparece o garoto possuído. A História Real David começou a presenciar atividades paranormais logo após a mudança para a nova casa. Relatando a presença de um velho sinistro. Até aquele momento os Glatzels acreditavam se tratar de desculpas para fugir da limpeza. Um tempo depois surgiram hematomas e arranhões inexplicáveis no garoto. Levando a família a procurar a igreja e depois os Warren. De acordo com relatos do casal David apresentava comportamento incomum e força extrema. Além de agressividade. Eu não quero ser chato, mas olha o tamanho dele. Não é de se impressionar com a força desproporcional para sua idade. David Glatzel passou por vários exorcismos. Num deles Arnie desafiou a entidade. Diferente do filme, a coisa ruim estaria num poço próximo a casa, e não no subsolo. Onde Arnie o encarou algum tempo depois, piorando seu quadro. Embora tenha boa base na história contada na época, certas liberdades foram tomadas. A parte investigativa de Isla por exemplo, é baseada superficialmente em arquivos de outros casos dos Warren. Também não há registro sobre a visita da advogada a casa do casal. Embora pressupõe-se que precisaram convencê-la de alguma forma. No entanto, a cena do colchão é baseada no relato da família. Havia um colchão deixado na casa com uma mancha estranha. Acreditando ser a origem do problema. Por sua vez, Eddie realmente teve uma série de ataques cardíacos na década de 80. Inclusive precisando de cadeira de rodas. Embora não tenha nenhuma relação com os fatos narrados no filme. E boa parte dos acontecimentos sobrenaturais foram relatados pelo casal em entrevistas. Mas agora eu quero saber o que você achou de Invocação do Mal 3. Lembrando que temos uma playlist sobre erros e detalhes em filmes de terror. Link nos cards. Grande abraço. Até a próxima.